Olá, a notícia do website Nova Gente, em artículos o link que deixamos na descrição do vídeo, impressiona. Duarte Ciopa enfrentou momentos de intensa emoção, recentemente sendo levada ao hospital após receber a notícia do falecimento do amigo Bruno Fernandes. O apresentador compartilhou a sua tristeza pela perda não só de Bruno, mas também da outra amiga, Ana Afonso. Ao recorrar, Bruno Fernandes Ciopa destacou a amizade e a convivência próxima com o falecido, descrevendo-o como um grande manequim. Lamentou a crueldade da vida ao perder dois amigos tão jovens, um com 48 anos e outro com 47, deixando para trás filhos pequenos. Na passada sexta-feira, durante a sua participação no Manhã C&M, o apresentador revelou ter-se sentido mal, acabando por ser hospitalizado. No entanto, Ciopa tranquilizou os fãs, na segunda-feira seguinte, explicando que o seu mal-estar estava relacionado ao choque emocional da perda de Bruno Fernandes. Eu não me senti bem na sexta-feira, tive muitas, muitas mensagens, quero agradecer a todas as pessoas e ao nosso público. Toda a gente ficou muito preocupada, compartilhou Duarte Ciopa. Após realizar exames e passar o fim de semana em recato, esclareceu a sua condição, era resultado de ansiedade e stress, derivados da perda do amigo. Diante dessa situação, Duarte Ciopa anunciou a sua decisão de tirar algumas semanas de férias, para lidar com o impacto emocional. Expeçou a sua gratidão pelo apoio recebido. A minha grande cura é o vosso carinho, o vosso amor. Obrigada. Assim, o apresentador procura espaço e tempo para superar a dor e encontrar conforto no apoio daqueles ao seu redor. Muito obrigada por assistir.